Um levantamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos apontou que triplicou o número de diagnósticos de autismo nos últimos 30 anos no país. Um dos fatores é o maior conhecimento dos sinais do transtorno por pais e profissionais de saúde. Ele corre, pula, pinta, se diverte, como toda criança. Mas não espere que ele te olhe nos olhos ou brinque em grupo. Esse menino lindo e doce é autista. O que era uma desconfiança dos pais se confirmou. O diagnóstico veio logo depois que ele fez dois anos. A gente foi lembrando de várias coisas, de como ele era mais afável com a gente, como ele ficou mais restrito, mais distante, mais rígido. Ele falava algumas coisas, algumas palavras curtas e depois ele parou de falar. Balançaram as mãos para ver, quando está feliz balança a mão, quando está triste levanta a mão ou com raiva. Não é uma doença. O nome completo já explica. Transtorno do espectro autista, TEA. É genético, mas não se sabe ainda o que desencadeia. Tem diferentes níveis, com pessoas absolutamente funcionais, até as com limitações mais severas. Há 30 anos, a cada 150 crianças, uma era autista. Hoje, é uma a cada 44. Até 2013, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais estabelecia que só era possível cravar um caso de autismo em crianças a partir dos 3 anos de idade. Mas esse critério se modificou e agora entende-se que o diagnóstico pode e deve ser feito o quanto antes. Não é uma precipitação, mas a possibilidade de juntar as peças de um quebra-cabeças mais cedo. Segundo esta psiquiatra, coordenadora do Centro Especializado em TEA da Unifesp, o autismo é um assunto em pauta. Nunca se falou tanto sobre autismo, né? Na TV, nas novelas, em séries. Então, a gente tem um aumento de informação para a sociedade. E aí, os profissionais conseguem reconhecer, as famílias conseguem desconfiar e chegar mais precocemente para essa avaliação diagnóstica. A conclusão não é rápida. Envolve o parecer de médicos e psicólogos. E quanto mais nova a criança, aproveita-se melhor a capacidade do cérebro de aprender e absorver informações e comportamentos. É preciso falar sobre o autismo para derrubar o preconceito. Eu espero que ele esteja feliz e que ele viva num mundo melhor, onde as pessoas olhem menos ele com cara de pena e que olhem ele como um ser humano, como qualquer outro.